E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, queridos amigos, estudando esse livro Sexo e Destino, hoje encerrando o capítulo 12, 13 aliás, desculpa, no meu livro, no nosso livro aqui, a página 156, e nós estamos acompanhando de perto uma trama que, meu Deus do céu, sabe? Como é que pode, coisas que a gente fala assim, não, isso aí é só em novela, isso aí é impossível acontecer na vida real. E aí, a gente consegue entender o que está acontecendo aqui, a gente consegue entender aquelas situações, tipo, gente, por acaso, o fulano foi salvo por um tris, né? Tris é fio de cabelo, ou seja, por um fio de cabelo, ou seja, por uma coisa assim que ninguém nem estava pensando. E é interessante, porque o André Luiz, ele estava nesse, é, imbuído, né, em ajudar. Então, ele teve um monte de ideias. Ele, ele se disfarçou perispiritualmente, para ir lá conversar com os obsessores, para saber qual é o drama. Ele foi no emprego da Marita, tentar influenciar o chefe dela. E ele tenta daqui, tenta dar por lá, e todas as tentativas frustradas. E ele fica, meu Deus do céu, né? E aí, ele tentou tudo. E, no fundo, no fundo, a menina é salva, né, por essa trama ardilosa do pai dela, do pai adotivo dela, que tramou, usá-la, né, dar um bote sexual nela, numa situação muito infeliz. E aí, quem é que chega na hora? A mãe adotiva dela, que é também uma mulher irresponsável. Mas que, naquela hora... Foi um instrumento que a espiritualidade conseguiu usar, né? Exatamente. E, se não foi por André Luiz, mostrando para a gente que tem sempre alguém ajudando. A tarefa em equipe. Exatamente. E, olha, não foi nem nos revelado o nome de quem ajudava. Então, ela chega lá na hora. E o André Luiz continua falando. A senhora Nogueira, ao chegar, inquieta, vira a filha adotiva, que debandava e, entopando o marido, desapontado, saindo a sóis, entendeu, num relance, tudo o que se passava. E aí, ela caiu a ficha, porque, como ela é uma pessoa maliciosa, o que acontece? O malicioso entende o malicioso profundamente. Não precisa, não precisa de provas mais concretas, né? Exatamente. E aí, ela fala, canalha! Eu não acreditei nessa menina infeliz. Eu que poderia ter evitado. E a voz da recém-chegada assumiu dolorosa inflexão. Como é que você não pensou? Tenho comigo todos os papéis de Aracélia. Todos os seus bilhetes. Ela nunca esteve com outro homem a não ser você mesma. Você nunca soube da última carta em que ela me entregava a menina, dizendo que preferia morrer para que eu fosse feliz. A memória dessa moça pobre e leal é a única coisa boa que eu tenho no coração. O resto, você destruiu. Ah, Cláudio, Cláudio, aqui baixezas descendo joias. Louco! Você ultrajou sua própria filha. Não sabe, né? Mas, enquanto estava na questão da filha adotiva, a situação estava exterior, porque são pessoas que vivem de convenção, não é de sentimento, né? Mas, na hora em que ele sabe mesmo, aí veja só, né? Alguma coisa dentro dele começa a se mobilizar. Porque a lei de Deus está na consciência, não é? Só que a gente, muitas vezes, pela conveniência, a gente tenta abafar a consciência, não é? Exatamente. E agora, nós vamos entrar no capítulo, né? Espera aí. 14, né? No capítulo 14, exatamente, no capítulo 14. E vamos agora acompanhando o que está por trás disso tudo. E o André Luiz fala, adiantamos-nos, Félix e eu, ao encontro da jovem. Marita estugava o passo, a marfanhada, aturdida, da Lapa, onde se localizava a habitação coletiva que vinhamos de deixar, até a Sinilândia, correra quase. Sentia-se tangida por todos os ventos da adversidade, expulsa da terra. Traída nos mais íntimos sentimentos de mulher, A injúria experimentada transcendia para ela toda a noção de sofrimento. Teria agradecido ao homem que conhecera por pai o punhal ou o veneno, mas não dispunha de forças para perdoar-lhe aquela afronta. A revolta sacudia-lhe os membros, tremia desesperada, na cabeça uma ideia só, ganhando extensão por suicídio. Ela estava tão desesperada. E aí, vamos lá, é compreensível? Claro que é. É compreensível, né? E aí, se a gente não tiver o apoio do espírito imortal, da ideia do conceito firmado dentro da alma do espírito imortal, a gente vai até falar assim, o que ela tem a fazer é isso mesmo. Só essa ideia de que a gente sobrevive, né? Que é a ideia que acaba com o materialismo, só essa ideia é que há de botar a gente de pé. Porque senão a gente, diante da dificuldade, a desistência é a única porta que surge. E ela nem sabe que o Cláudio é o pai verdadeiro dela. Não sabe, não. O sentimento dela de paternidade, de filiação, era maior, era até nobre, né? E aí, o André Luiz continua, ansiava atirar-se sobre os carros que deslizavam à frente. Morrer, desaparecer, meditava, chorando. Entretanto, era preciso viver um tanto mais. Restava um enigma. Gilberto, por que se esquivara a substituir-se, cruel? Que trama teria havido entre eles? Lera-lhe a carta? Conhecera-lhe a letra? Escrever, afirmando ver. Por que desistira? Como soubera Cláudio do encontro? Através de Cricina? As interrogações, sem resposta, convulsionavam-se toda. Desvairava, rangia os dentes, querendo gemer. A morte, a morte. Pedia mentalmente, tentando apertar os lábios que se abriam sem voz. Ainda assim, iria consultar Gilberto. Sugeriam as últimas restas do sonho desmantelado. Sim, aprovava no turbilhão dos pensamentos, em descontrole, era necessário ouvir Gilberto. Uma vez só que fosse. imperioso conhecer a verdade, morrer com a verdade. Exato. Porque no fundo, no fundo, nós sabemos quando uma pessoa tem interesse em nós. Exato. Nós sabemos quando a pessoa aposta em nós, quando uma pessoa realmente quer um relacionamento. Porque muitas vezes... Exatamente. Eu tenho uma amiga, que ela tem um relacionamento, né? E aí ela fala que a pessoa é super educada, é uma pessoa amorosa com ela e tal, mas a vibração... Ela fala, Bereia, a vibração, eu não sinto essa pessoa, assim, me pertencendo no sentido de se relacionando, se integrando e se entregando, né? Então, embora seja uma pessoa bacana, uma pessoa carinhosa, uma pessoa educada, amorosa, mas no relacionamento é um estranho. Porque as criaturas vibram, né? E a gente acha que o outro não percebe a sua vibração. Isso aí é lei da física. A gente até fala da lei da atração e repulsão dos fluidos, né? Exato. É alguma coisa que existe que não dá para mascarar. Exatamente. Então, por mais que a pessoa verbalize eu te amo, verbalize querer estar junto no relacionamento, a vibração é outra. Na hora do toque, na hora do beijo, na hora do abraço, a vibração é outra. Então, no fundo, no fundo, sempre se sabe sobre o outro. E aí, o André fala, quem saberia? Talvez que o rapaz lhe estendesse um fio de luz, por onde se desvencilhasse da sombra. Se ele dissesse, vive, vive para mim, conseguiria esquecer o insulto daquela noite, continuando a viver. ao contrário, ao contrário, tudo o extinto. Caminhando apressada e indiferente à aragem que lhe acarinhava os cabelos, repelíamos, em espírito, as maiores demonstrações de ternura e consolo. Nenhuma ideia que se lhe não afinasse com a recursão. Decididamente, se Gilberto participara da armadilha que se arrojara, inocente, estava tudo acabado. Tão somente lhe restaria o desprezo final. Alcançou o largo do passeio e parou um momento. Fitou angustiada aquelas árvores frondejantes que tanto amava. Galharias balançadas ao vento pareciam chamá-la para abraços de adeus. Marita solucou, teve medo, mas seguiu adiante. Varou a massa risonha que deixava os cinemas. Recordou Gilberto e a menina feliz que ela fora. Vendo namorados, saboreando pipocas, contudo, seguiu, seguiu sempre, vencendo encontrões, atingindo a praça Marechal Floriano. Abancou-se, vasculhando o cérebro atormentado. Então ela estava realmente assim, vagando. Desnorteada, né? A pessoa fica desnorteada, a pessoa sai e vê tudo e não vê nada. Não vê tudo e não vê nada. Sentia-se, enfim, absolutamente sozinha, completamente desamparada. Comprimindo a cabeça entre as mãos, queria ideias, alguma ideia que lhe ofertasse saída do antro pungente da angústia. Debalde, irmão Félix, ao abraçá-la, lhe assoprava conceitos de paciência e cordura. Inutilmente se referia à bondade e ao perdão. E aí vamos lá, né? Por que que era inutilmente? Porque normalmente ela não tinha o hábito de pensar nessas questões. E aí a importância, gente, da gente ver coisa boa, ler coisa boa, falar coisa boa, porque quantas vezes, do nada, conforme dizem os jovens, a gente vê na nossa cabeça uma frase que eu ouvi numa palestra, uma expressão no livro, aquilo vem claramente, uma cena de um filme. Então essas coisas vêm na nossa cabeça e ali há um elemento para a gente mudar o comportamento, né? Decidir uma outra coisa, não é? Exatamente. Veja que ela aqui, ela se sente absolutamente sozinha, completamente desamparada. E é neste momento que ela está sentindo isso, que não é nem o André Luiz que está com ela, é o mentorzão, né? É o Félix que está com ela. Então no momento que ela sentiu mais abandono, mais desamparo, mais solidão, é nesse momento que o mentor está com ela. Ela nunca esteve tão aparada quanto nesse momento. E aí o André Luiz fala, aquele coração juvenil com quanto bondoso figurava-se agora um lago lípido que vulcão oculto de inesperado fazia reverver. Todas as orlas abertas em bocas de incêndio pelas quais as ondas do pensamento fugiam precipitadas, nenhum lugar exposto a receptividade, nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. No crânio tumultuado, uma ideia surgiu, surdiu, ensejando-lhe o termo fio de esperança, telefonar. Poderia telefonar para a residência dos torres. Gilberto, indubitavelmente, estaria ao pé da genitora enferma. Além disso, Marina viajara pela manhã. uma razão a mais para que se não retirasse do carinho necessário a doente. Ainda assim, refletiu, seria muito provável que ele, à distância, lhe embaísse a boa fé. Insovitável desconfiança, amargava-lhe o coração qual raiz espinhosa. Não descortinava, contudo, saída melhor. Conversar, ouvi-lo, tinha sede da verdade, ansiava saber, saber. Olha, né? Que situação. E aí, na verdade, ela quer tirar a limpa da situação, né? Que é até compreensível numa questão dessa, né? E que momento sério eu fico pensando, Pereirice, não só para ela, mas para o guia, né? Porque esse momento é um momento decisivo. E a gente fica pensando como é que devem ficar os nossos guias naquela hora que, dependendo da minha decisão, eu posso mudar a minha trajetória, tanto para o bem quanto para o mal, não é? E o mais interessante é a gente saber que essas coisas não estavam programadas. Exato. Elas não estavam previstas para acontecer. Você veja que nem o André Luiz sabia o que ia acontecer, investigando o livre-arbítrio de cada um. Tudo isso, por quê? Por conta da maldade do Cláudio. e como não existe fatos de maldade no planejamento reencarnatório, isso aí é fruto do raciocínio, da decisão, do livre-arbítrio. Ele poderia ter decidido diferente, porque senão a gente ia pensar, ué, então ele nasceu para isso. Fratalidade, né? Exatamente. Raciocínios contundentes entrechocavam-se na cabeça atribulada. Não, não retornaria ao lar do Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer. Desfrutou circunstâncias, analisou-se, meditou, meditou. Pensamento estranho assomou-lhe de súbito. Disfarçar-se, fingir, para alcançar a verdade, mentiria. entraria, entraria, sim, no jogo com aquilo que se lhe apresentou à imaginação, como sendo a cartada final. Marita concluía que ela e a irmã, pela intimidade e pela convivência, tinham vozes semelhantes, maneiras afins. Chamaria o rapaz como sendo Marina, imitaria, quanto possível, o tom de palestra, repertilia as palavras de uso mais frequente no prato doméstico. Simularia estar voltando inopinadamente de Teresópolis. O moço, assim abordado, confessaria, de modo inequívoco, tudo o que sentisse com respeito a ela própria. A sofridora criança consultou o relógio em dez minutos para as nove. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que se lhe fizeram amiga íntima e em cujo apartamento costumava telefonar quando inevitável. É que naquela época, gente, não existia celular e nem orelhão. Nessa época, nem orelhão funcionava. Levantou-se algo reanimada para a busca de condução, entretanto, somente aí deu pela falta da bolsa que largara na fuga. Faltava o dinheiro, mas não resistiu. Acenou da calçada o primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se lhe podia fazer o favor de atender com pagamento à porta de casa. Estava sozinha e esquecera-se do horário. O profissional correto notou-lhe a tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Olha só, já é um camarada. Já é mais um que está sendo envolvido. Eu acho muito legal porque, assim, são pessoas comuns em situações comuns da vida e a gente às vezes fala assim, ah, o médio, né, tem que ser aquele. Quer dizer, pode ser aquela criatura que está empenhada mesmo na moralidade e tudo isso, mas pode ser aquele outro que em atos comuns da sua existência, da sua trajetória, tem o comportamento correto, tem vontade de ajudar, faz o trabalho direitinho, que é o caso desse taxista aqui, né? Exatamente. Então, ele estava totalmente apto a receber as influências do alto. Aí, ele alegou que recusava sistematicamente conduzir pessoas que encomendavam serviço, criando problemas. Entretanto, no caso, faria exceção e aqueceu. Então, ele fez, né, ele não fazia pegar passageiro para pagar depois, mas naquele momento, ele percebeu a tristeza dela, ou seja, ele teve um ato de empatia. Exatamente. Coisa que o chefe dela, mesmo com a influência do André Luiz, não conseguiu ter. E conhecendo, né? Exatamente. O chefe a conhecia, o motorista não conhecia, mas ele observou. É isso aí. A breve trecho, seguíamos junto dela para Copacabana. No endereço indicado, saltou, fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida com a alienesa que esperava. Segredou, envergonhada para a dona Cora, que se achava em apuros, se ela não dispunha naquela hora de algum dinheiro para emprestar. Pagaria no dia seguinte. A dona da casa, espontânea e bondosa, não titubeou. Que é uma outra pessoa também. Que ela poderia imaginar, essa menina vai querer me dar um golpe. Essa noite, está querendo o quê? E vai me dar um golpe, não vai pagar, vou dizer que não tenho. Isso. Porque ela poderia falar, ah, meu filho, eu não tenho. Não posso, né? Então, a dona da casa, espontânea e bondosa, não titubeou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo, só quatrocentos cruzeiros. O marido não estava. Marita, reconhecida, explicou que a importância bastava. Depois da corrida paga, disse para a senhora que andara em serviço extra. Fora em seguida ao Leblon visitar um doente, afetando que, somente naquele instante, conseguiria tomar o ônibus para casa. Antes disso, porém, tinha necessidade de um telefonema, conversação com pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou o gentil que ia arranjar o cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhinhas dormiam, há muito, e o esposo, que substituiria um colega com o trabalho, não regressaria tão cedo. A dona da casa afastou-se para a cozinha, isolando a sala. E ali, diante de nós, sem que nos percebessem, de lego, os corações solidários, marido do escorro, sofrendo a emoção de modo a fantasiar a alegria da outra. Escutamos, transidos, o diálogo juvenil que nos ficaria, então, na memória, bravo, um choque. Escorro. Passei rapidamente em casa, no Flamengo, para conversar com a mãezinha, certas coisas. Estive com duas amigas interessotas que me encheram a cabeça. Estou perturbada, ciumenta. E ele diz, o que é que há? E aí, ela, a Marita, se fingindo, passar por Marina, a irmã, dizendo que está com ciúme dela mesma, né? Da Marita. Aí, ele fala, Marita, tenho nada com ela. E aí, ele diz, ela diz, que vocês dois, me falaram que vocês dois estão em compromisso. Sei que vocês andavam juntos, mas tanto assim, não sabia. E ele responde para ela, bobagem, perda de tempo, é muita gente biruta, morou? Esse morou, é a família, né? É a gíria daquela década. Exatamente. E aí, nesse ponto da conversação singular, a voz dela, que tuveou. Ouviram o bastante, para reconhecer-se, desdenhada, batida. Entretanto, aspirava, ali, educá-se. Necessário, inteirar-se, acerca do quanto Gilberto, havia descido. Venceava, descobri-se, indispensável, toda a precaução, a fim de, escautelar, o insulto do que fora vítima. A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, do outro lado, pronunciou a deixa oportuna. Então, e ela fala, explica-se, ele diz, bem, você naturalmente, deve saber agora, o que aconteceu. O velho me procurou. Ele mesmo telefonou, sabe, conversamos pessoalmente, acertamos tudo. E aí, ela fala, quer dizer que Marita, aí, ele interrompe e diz, imagine, escreveu me pedindo encontro. O velho soube de tudo, antes, e me pediu dizer que iria, mas que eu não fosse, entende? E aí, ela conversando, olha que choque dela, né? Ela conversando e fala, no fim das contas, como é que vocês, se arranjou? Aí, ele diz pra ela, e ela consegue entender, né? Ele diz, escrevi um bilhete, prometendo vê-la, mas combinei com o velho, para que ele mesmo fosse buscar. Ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-la, primeira vez. E ela diz, estou perplexa, nervosa, não compreendo. gente, que dor. Exatamente. Que confusão danada, essa moça está passando. Que a gente pense muito, nesse drama, nesta trama, nesta dor, que a gente tenha sempre, um olhar de compaixão, para as pessoas que sofrem. E que nunca, nós, nenhum de nós, que está lendo, estudando esse livro, que a gente nunca se envolva, em causar um mal, alguém. Uma traição. Gente, porque isso é complicado. Que essa, essa lição fique viva, em nossos corações hoje. Muita paz. Muita paz, amigo. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou o programa, Estudo das Obras, de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro,